Sou dono dos meus ideais Eu não quero olhar para trás O rosto perdido na noite, preso grande demais O cara precisa de sonhos De jogar fora, o cara quebrado O medo de não conseguir perder seu passado Todo fruto tem seu sabor Olhas secas, perdoe o sol Vale a pena eu querer acreditar Vale a pena eu querer me entregar Vale a pena eu querer crescer no final Vale a pena eu querer se me jogar Vale a pena eu querer me esperar Vale a pena eu querer me ser no final Pode não ser a visão, meu olhar curioso Pode não ser o poder estampado Ele não é de ninguém Mas é preciso de um lugar Mas cabaria o coração Deixa rolar amanhã Nas pedras que cantam Todo fruto tem seu sabor Pode não ser o poder estampado Pode não ser o poder estampado Vale a pena eu querer acreditar Vale a pena eu querer me entregar Vale a pena eu querer me entregar Vale a pena eu querer descer no final Vale a pena eu querer me entregar Vale a pena eu querer me entregar Vale a pena eu querer me esperar Vale a pena eu querer me ser no final Vale a pena eu querer me entregar Vale a pena eu querer me entregar Vale a pena eu querer me entregar Eu quero ver Eu tenho que ver Eu quero ver Eu quero ver Vale a pena eu querer 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 Não acredito Vale a pena eu querer Me entregou Vale a pena eu querer Pensei no final Vale a pena, eu quero saber jogar Vale a pena, eu quero não entregar Vale a pena, eu quero Pensei no final No final No final